Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, com um jogo bem interessante, que é o Pé Grande, né, Bigfoot? Legal! Tá aí o Ted Snow e GR, beleza, mano? A gente tá aqui, primeira vez no jogo, beleza? Nunca joguei, primeira vez, e a gente tem que achar o Pé Grande, caçar, não é não, rapaziada? É claro! Vamos pro Lake aqui em cima, tá? Campside, Tower e Lake. Caraca, isso aqui é mesmo a floresta do Jason? Não tem, não tem, não tem, aí não tem nada não, velho, daqui nem trilha, pra você ter uma ideia. É trilha sim, mano, é o Lake aqui, cara. É mesmo a floresta do Jason aqui? Não sei! Não, os nomes, você não viu os nomes não? Estou lhe respondendo, não sei. Não? O capau aqui na esquerda. O capau? Você não viu não? É um corpo. Olha aqui, olha o guachininho! Olha o guachininho. Eita! Matou o bicho, eita! Ai, acabou minha bala. Burrice! Matei! Matou o bicho. É carne, é carne. Tem que pegar, tem que pegar. Isso! Vem aqui, guachininho. Ah, agora é só pra ir pra... Opa, opa! Alguém latiu, alguém latiu, alguém latiu. Aqui, 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 ó! Eita, o que é isso? Não sei. Que isso? E lá! É porque a gente chegou no local, a gente chegou no local. Olha aqui o machadão aqui, ó. Olha o machadete. Tem que pegar. Pode ir pra ele. Eita! Radinho, ó. Radinho, óbvio. Peguei um pente ali. Pente de cabelo? É claro! Exatamente. Opa, tem um negócio fedendo aqui, ó. Eita, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que você tá? Eita! Bem louco! Mataram o bicho aqui, mano. Parece o bagulho do Teflores, não parece? Aham, mataram o bicho aqui, Deus. Rapaz, você tomou uma picada de abelha aí no beiço aí? Ai, do mal, meu c... Cadê vocês dois? Vocês me esperam. Aqui, nós aqui, ó. Aonde? Acabou olhando as câmeras. Vamos aí, vou colocar a camerazinha aqui, ó. Opa! Vocês ouviram, né? Tá gritando, tá gritando, tá gritando pra lá, ó. Deu de vez! Vamos pra lá, vamos pra lá, então. Você é retardado por acaso? Hã? Ele gritou pra aí, ó. Puxilado aí, cara. Caraca, mano. Que isso, velho. Deixa eu sozinho aqui, não, velho. Ô, mano. Faz esse cagão, caralho. Também é aterrorizante isso aqui, hein, mano. Esse bicho não aparece, né, a pau? Ó, não sei se você tá pau. Pica pau. Não, pô, tá picando a parede. Pica na parede? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele vem com vocês? Ele vai pegar, ele vai pegar, tijosa. Me ajuda, cara. Ele vem com vocês? Caramba. Ele vem com vocês? Ele tá, ele tá, ele tá. Caramba, caramba, caramba. Será que que é isso? Matou, viado. Matou o bicho. Deixa o tiro nele. Deixa o tiro nele. Matou. Deixa o demônio. Dá, atira, dá, atira. Olha o demônio, ele morre. Não, Carnícia, volta aqui. Vamos atrás dele, viado. Vamos atrás dele, esse bicho desgraçado. Vamos te matar agora. Vamos te matar. Vamos te matar. Caralho, bicho escroto, mano. Bicho escroto, bicho safado, velho. Nossa, sim. Me deu um susto, mano. Olha lá o sangue dele. Olha a vida dele aí. Quase não arrancou. Cadê, cadê, cadê? É igual a seu. Chegamos em outro lugar, hein? Não. Vai botar fogo em todo mundo, vai não? Cala a boca! Um urso na câmera 4. Um urso na câmera 4. Olha aqui, olha aqui, olha a câmera 4 aí. Tô vendo, tô vendo. Eita, tem uma pedreja na tela. Não. Fez ruim. A câmera 4 tá onde? Tá lá pra baixão. Opa, calma. O mapa aparece as câmeras aqui no ecologo. Olha lá, levantou, ficou em pé. Tem alguma coisa aqui, rapaziada. Fez barulho. Acho que ele tá cheirando a carne, viado. Ô, Dudu, volta pra cá, Dudu. O urso tá vindo, viado. O urso tá vindo, viado. Ele tá sentindo cheiro. Vou colocar a minha fogueira aqui, ó. Vai sentir o... Moezinho. Coloca aí, coloca aí. Coloca aí, coloca aí. Não dá pra colocar aqui não, mano. Acredita? Acho que ele tá sentindo cheiro da carne ali, ó. É, pô. Não vai dar não, viado. A gente tá vindo, viado. Agora eu vou ficar. Pera aí, pô. Calma aí, pô. Você já veio, viado. Pera aí, cara. É você que tá fechando. Coloca a carne pra assar ali, doido. Eu vou pegar uma carne. Vou pegar uma carne ali. O que ele foi, doido? O que ele foi, doido? Eita, caralho! Eita, filha da mãe! Ai, que isso? Eita, caraca! Sai, pisele! Perde ruim, vagabundo! Sai! Sai! Eu tava na peste do negócio, meu irmão! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, seu carnívoro. Nossa, ele tirou minha barraca, não. Ah, não, ele não tirou minha barraca, não. Ah, não. Caralho, meu coração tá acelerado, mano. Eu tava bem na camerazinha, viado. Vocês começaram a gritar. Ai, acabou a barraca. Porra! Eu fiquei com o rosto, mano. Olha aí, cara. Eu ouvi o barulho. Eu olhei na janelinha, eu ouvi o bagulhão. Olha aí, minha vida aí, já era. Apagou, gente. Eu só vi um espeludo, velho. Corre pra dentro, tá calmo. E a gente vai ficar aqui mesmo? Me derrubaram aqui! Eita! Tomou um peteco! Tomou um peteco! Tomou... Só deu pra ver ele tropeçando. Rapaziada, eu deixei aqui embaixo, hein, mano. É, em cima não tem como, né? Que viagem é essa, velho? Você não escutou isso aí? Você tá sozinho, hein? Poxa, vocês não estão na trilha, não? Ai, caralho! Ô, 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 ô. Eu perdi sem querer. Tá avacalhando aí, mano. O bicho escuta também, o bicho não é assunto, não. Eu perdi sem querer, velho. Burro! Eu tô com fé na mão aqui. Fico com fé. Vai que ele pega fogo, com esse cabeludo dele lá. Caramba, 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 caramba. Ó, o bicho vindo, moleque. Aquele, 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 ó. Eita, caramba, corre, mano. Sai, miséria! Vai! Taca o flé nele, guiado. Ele não gosta de fogo, não. Ele não gosta de fogo, não. Ele não gosta de fogo, não. Vem aqui, ô. Ele não gosta de fogo, guys, ele não gosta de fogo. Por que você não tacou o flé, Ted? Eu toquei! Conta esse embalo, ó. Eu vi, eu vi o flé. Ele não gosta de fogo, não. Guys, que guys, mano. É pra armar a tendinha aqui? Eu atirei nele, ó. Ela não fica aqui, não. Aqui, ó, aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tenta num lugar plano aqui. Eita, caralho. Caiu. Acabou a gasolina. Ai! Vem pra cá, vem pra perto de mim, aqui, ó. Eu tenho até o meu barbeiro de mim. Eu não sei como é que sobe ou desce, mano. Eu não tô conseguindo subir, mano, com o drone. Que merda, hein? Guys, o urso voltou, guys. O urso voltou onde? Na câmera 4, na câmera 4. Caramba. Tá falando sério? Olha o barulho que ele tá fazendo. Quebrou, bichinho. É o urso aqui. Caralho, velho. Esse urso a gente tem que ir lá, mano. Porque ele não sai de lá, não. Vamos lá matar ele lá. Ele vai comer nós, doido. Mas a gente vai comer ele primeiro. Criento. Voltou! O que? O que? A miserável filha de uma quega. Não, volta aqui. Que isso, mano? Ele nem tava perto de mim e matou. Que isso? Tá comendo ele. Vem aqui, misericórdia. Toma, mas acertei na lata. Vem aqui, gavéia. Me revivir. O fogo, ele... Vai ver me revivir. Mano, é só a gente entrar na câmera, viado. Vai, vai, vai. Tu e agora. Só revivir aqui. Ele caiu em todas as trepas, olha aí. Olha o tanto de trepa que ele passou por cima. Rapaz, esse bicho não morre nem a fauna. Ele destruiu minha trepa. Ah, mano, na moral, esse bicho era desgramado, mano. A vida dele quase não desce. É verdade. Negócio tá feio, mano. Negócio tá feio. Nossa, o Ted, que nem Slender. Como assim? Que importância. Cara, só dá os bichos com medo mesmo. Tá um em cima do outro aqui, mano. Eu tô em choque, não quero dar por uns. Tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, 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 ó. Acertei. Acertei. Mano, eu tô sozinho aqui. O bicho tá aqui, mano. Eu tô com você, TJ. Que lindo, cara. Vamos subir o fluxo? Olha aí, olha aí, Ted, sai daí, Ted. Eita! Ai, filha da mãe. Volta aqui. Dei dois tiros, dei dois tiros, dei dois tiros, dei dois tiros. Caraca, o bicho passou na... Eita, pulou lá embaixo. Salva aqui. Me ajuda aqui, pô. Ele daí, tá voltando, ele tá voltando. Sai daí, sai daí, sai daí, mano. Ele tá voltando. A vida dele não desce, mano. Galera, como vocês puderam ver, mano, é quase impossível matar esse bicho, mano. Tem que jogar muito tempo, beleza? A gente arrancou só um pouquinho de vida, essa partezinha de cima ali, ó. Então, deixa o like se você curtiu esse jogo. Se quer mais, beleza? Comenta aí embaixo que eu vou trazer pra vocês. Pode crer? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti